Relacionados a inibir os homicídios, então estamos procurando os principais pistoleiros, os principais mandantes e as principais pessoas que prestam qualquer tipo de auxílio logístico para essas execuções. Então estamos em... a CAI, nós estamos em conjunto com a CAI e da RCO, nós estamos trabalhando nessa parte de inteligência policial e conseguimos aí fazer essa prisão exitosa dessa pessoa que ele rouba carros, é um assaltante de carros, só que ele estava assaltando esses carros e passando para a FDN, a missão dele era específica, em passar esses carros para a formação dos chamados bondes, para cometer as execuções. Encontramos diversas mensagens no celular dele que comprovam isso, áudios inclusive, ele falou em depoimento também que ele foi... que já tem umas duas semanas que ele está roubando carros, citou alguns carros roubados, que ele roubou ao longo dessa semana, e que ele recebia a ordem do sistema prisional. Como ele é do mundo do crime, ele não falou ainda para quem ele repassou esses carros, mas agora é o trabalho de inteligência, tanto da CAI, com o nosso apoio, da RCO, e nós vamos aí identificar todas essas pessoas. Ele foi flagranteado pelo porte de arma de uso restrito e também será indiciado por organização criminosa e pelos dois roubos que ele citou de carros. Doutor, o trabalho de investigação conseguiu botar esse homem e acusar de ser membro de uma facção criminosa e furtar vários veículos aqui em Manaus? Exato, um trabalho conjunto da CAI, juntamente conosco, do da RCO, forma de determinação da Secretaria de Segurança, estamos agindo contra os principais alvos relacionados às execuções, pistoleiros, os mandantes e, no caso, essa pessoa que tinha uma função bem específica. A função dele era roubar carros e repassar o comando da FDN para a formação de bondes. Isso ele afirmou, tanto durante seu flagrante, quanto nas mensagens e informações que conseguimos coletar do seu celular. Explica essa questão de bondes. Sim, bondes, como eles chamam, que são equipes, por assim dizer, como eles chamam também no mundo do crime, que eles se reúnem tanto em motos, em veículos e saem para cometer aí essas execuções. Eles vão um atrás do outro, como se fosse um bonde mesmo, e depois eles dispersam. E, felizmente, estávamos acompanhando ele através dos nossos meios de inteligência, a CAI e da RCO, e conseguimos interceptá-lo no momento que ele já ia roubar mais um carro. Na ocasião, ele foi preso com uma arma de fogo, ele já responde também por esse crime de arma de fogo, interceptação. Então, conseguimos logar isso na prisão, conseguimos pegar o celular rapidamente, e verificamos que havia diversas mensagens nesse sentido, que ele roubasse carros e repassasse para uma pessoa da FDN. Ele recebia ordens do sistema prisional, agora o nosso trabalho, tanto quanto da CAI, é identificar todas as pessoas que fazem parte dessa organização e vamos solicitar a prisão dos mesmos. Ele, além do flagrante, vai ser indiciado também por organização criminosa e pelo roubo de dois carros que ele citou, que ele roubou dois carros durante essa semana, um no Sumauma e outro próximo ao Canaranas, já identificamos, vamos identificar as vítimas agora e fazer esses procedimentos também. Havia preferência dele em termos de modelo, marca de carro ou qualquer? Sim, eles optam geralmente por carros que têm grande circulação na cidade, até para não chamar suspeitas, eles fazem essas ações de maneira rápida, às vezes, por isso que é importante a população, se não tiver seu carro roubado, vá diretamente à delegacia para registrar a ocorrência, até para dar tempo dos policiais que estão nas ruas identificar esses veículos. Então, ele explicou toda a logística, como era feito, foi uma prisão muito exitosa, porque já temos indícios de que ele realizou já outros roubos. E foi cooptado aí para a FDN para essa missão específica, recebeu essa arma para cometer esses roubos, e agora ele vai ser conduzido pelo flagrante para audiência de custódia e será indiciado nesses outros crimes também. Esses carros foram repassados para aquelas execuções que tiveram nas últimas semanas? Esse é o trabalho de investigação que vai ser realizado agora. Os dois últimos carros que ele falou, que ele roubou, pelos nossos levantamentos de inteligência, não foram utilizados em execuções recentes, então vamos em busca também desses carros. Sim, ele tem passagem por receptação e também por porte de arma de uso restrito. Ele já tem essas duas passagens e também bem conhecido nesse meio de assalto a carros. Esse é o delegado do DRCO, Juan Valério. A expectativa agora é para a apresentação do suspeito Elton Brilhante do Nascimento. E eu estou vendo aqui o Elton há mais ou menos uns 5 metros. Vamos ouvir aqui o delegado, que é o outro delegado agora, que é o secretário da CEAI também. Vamos ouvir aqui. Estamos identificando quais desses veículos foram utilizados nas execuções, para que depois a gente possa esclarecer quem participou dessas execuções e a gente consiga, junto com o DRCO, no trabalho de inteligência, efetuar a prisão dos participantes. Então qual era a facção criminosa no qual ele pertencia? A investigação aponta que ele pertencia à FDM. Vamos agora nos posicionar para acompanhar o Elton Brilhante do Nascimento, que vai ser apresentado nesse momento. Aí está o Elton Brilhante do Nascimento, 27 anos. Ele é conhecido como Brilhante. É esse que você vê aí. Segundo a polícia, o Elton roubava veículos em Manaus e repassava para um grupo criminoso que atua aqui na capital. Recebia ordens de dentro do sistema prisional de pessoas presas lá e cumpria essas ordens fazendo os roubos dos veículos. Segundo a polícia, ele também escolhia veículos que são veículos que têm muito circulando em Manaus, marcas e modelos que têm aos montes, que era para não despertar nenhum tipo de possibilidade de ser uma marca exclusiva e fácil de localizar. O Elton Brilhante do Nascimento do Nascimento do Nascimento, é o Elton Brilhante do Nascimento do Nascimento do Nascimento do Nascimento. Você está vendo o Elton Brilhante do Nascimento, 27 anos, conhecido como Brilhante. A polícia acusa ele de receber ordens de bandos criminosos, roubar veículos e repassar a essas quadrilhas, muitas para cometer muitos carros, para cometer crimes, mortes, assaltos também. As equipes de investigação do TRCO foram investigadas. Nós vamos agora chegar a ver se ele... O Elton, a polícia te acusa de que você roubava veículos e repassava criminosos. O que você tem a dizer aí na sua defesa? A gente vai deixar esse portal de notícias... Ele prefere não comentar, não tecer comentário, que é um direito que ele tem de se manter calado. E o nosso é o direito de perguntar. Você prefere se manter o silêncio mesmo, Elton, e manter a acusação da polícia, então? Ele vira de costas também e prefere não responder a nenhum questionamento dos jornalistas. O Elton, a polícia te acusa de que você não tem de se manter o silêncio. A qualquer momento a gente vai voltar com outras informações. Aqui no atual, o site de maior credibilidade do Amazonas.